Meus amados irmãos e irmãs, um bom dia, que a bendita graça do nosso Senhor Jesus venha de maneira muito especial inundar os nossos corações. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Neemias, o capítulo 12. Meus amados irmãos e irmãs, meu desejo é, em algumas reuniões, especialmente no início, compartilhar algumas palavras sobre o culto ao Senhor. Quando, às vezes, nós não percebemos, irmãos, com o passar do tempo, nós podemos, aos poucos, ir perdendo algumas questões que são princípios da nossa comunhão, princípios da nossa reunião, podemos ir, aos poucos, não vendo que estamos nos acomodando, que estamos nos distraindo. E, o sinônimo para isso, pode ser uma banalização de coisas sagradas. Quando você estuda a peregrinação do povo de Israel pelo deserto, você vai ver que, o que Deus deu para aquele povo na terra, foi uma experiência única, em toda a história do povo de Deus no Antigo Testamento. Em nenhum momento, em nenhum momento, da história do povo de Deus no Antigo Testamento, é possível contemplar o que ocorreu durante aqueles 40 anos. Você vê que Deus colocou uma coluna de fogo sobre a nação de Israel, como uma nuvem e também como uma coluna. se você olha para Números capítulo 10, diz que a arca ia adiante deles, esta palavra adiante, é a palavra hebraica peniel, de onde vem a face de Deus. Então, uma figura que eles têm, é do testemunho da glória de Deus sobre eles, da face de Deus, adiante deles. Todos os cuidados de Deus estavam envolvidos ali. O que quer dizer que, cada vez que eles pecavam, eles estavam pecando, como que olhando face a face para Deus. cada vez que eles estavam pecando, eles estavam ofendendo aquela glória de Deus, a presença de Deus estava ali. E aí você pode ter muitas questões respondidas, uma delas, por que que naquela época, quando a nação de Israel pecava, eles eram mortos imediatamente? Você vê isso, em três episódios. Você vê isso, quando eles adoraram aquele bezerro de ouro. Você vê isso, quando eles, eles murmuraram, contra a autoridade de Deus, ou se levantaram contra a autoridade, de Deus, na vida de Moisés e Arão. A Bíblia chega a dizer, que a terra abriu e os tragou vivos. Você vê isso claramente, na palavra de Deus. Lá em Números capítulo 16, versículos 33. Você vê isso também, então primeiro você vê isso em Sinai, depois você vê isso em Pirairote, e depois você vê nos campos de Moab. Quando Bará colocou aquelas prostitutas, em frente ao arraial do povo de Israel, e a Bíblia diz que, os filhos de Israel começaram a se prostituir com aquelas Moabitas. E o que aconteceu? Depois veio o juízo de Deus e mais mortes. E a pergunta é, por quê? Por que Deus feria com mortes as pessoas? A explicação disso está no Novo Testamento, para nos ajudar. Você se lembra de Ananias e Safira? Quando eles retiveram parte da oferta, do culto a Deus, daquilo que eles deveriam dar ao Senhor, eles propuseram dar, mas na hora de dar, eles retiveram. E a Bíblia diz que eles caíram mortos. Mortos. Aí a pergunta é, mas por que que hoje não acontece isso? Duas coisas. Primeiro, irmãos, se nós tivéssemos a experiência de glória, se nós tivéssemos a experiência de realidade espiritual, que o povo de Israel viveu, que a igreja primitiva viveu nos seus primeiros anos, meus irmãos, com certeza, o pecado seria, teria consequências drásticas na vida das pessoas. E digo mais, hoje, a misericórdia do Senhor, sua tolerância para conosco, tem sido algo que não temos palavras para explicar, porque se Deus fosse agir assim conosco, a gente teria que alugar um lote aqui, só para fazer um cemitério. Só para vocês terem uma ideia. Deus tem sido misericordioso, irmãos. A quem muito é dado, muito é cobrado. Uma coisa é certa, Deus tem tido paciência com a sua igreja, com o seu povo. Mas isso não pode, irmãos, de forma alguma, fazer com que sejamos levianos com o pecado. E uma outra coisa, meus irmãos e minhas irmãs, o certo é que o pecado, cedo ou tarde, ele tem sérias consequências na vida das pessoas. E isto faz parte do tratamento da misericórdia de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, a tendência nossa é ir acomodando, é deixando o fogo do Espírito esvair-se, é ser tomado por uma indiferença, frieza espiritual, nos acomodar. Você vê a igreja primitiva nos seus dez primeiros anos, depois você vê a igreja primitiva depois dos seus trinta anos, depois dos seus cem anos, há algo que vai se diluindo. A culpa não é de Deus, a culpa não é do Espírito Santo. Deus está entre nós, Ele passeia entre nós, Ele vem e se revela a nós, é nós que não percebemos Sua presença. É nós que não cultivamos Sua presença. E o culto, irmãos, é um momento como este. O culto é uma oportunidade que nós temos de expressar a Deus o que Ele é para nós. E muitas vezes, numa assembleia como esta, reunidos, você vê poucas expressões de adoração e de louvor. Existem três coisas que nós temos que diferenciar, música, louvor e adoração. Música é uma coisa geral, mas primeiro, é importante você entender que tanta música como louvor e adoração, é algo que essencialmente e biblicamente tem a ver com Deus. Tem a ver com aquilo, com a sua pessoa, com aquilo que Ele faz, com aquilo que Ele é. Porém, quando Lúcifer, Satanás, caiu, ele perverteu todo o culto, toda a adoração a Deus. Hoje você vê que a música tem uma forte expressão, uma forte tônica, de maneira geral, na vida da igreja, porém, o seu foco não é cristocêntrico, é antropocêntrico. Eu ouço muito dizer assim, ministério de louvor. Biblicamente, onde temos ministério de louvor? Nem nos livros apócrifos, você vai encontrar ministério de louvor. Você vê que louvor hoje as pessoas, canta, tem uma voz boa, tem os instrumentos, toca muito bem, aí grava um CD, faz aquilo seu ministério. Isso não é ministério, isso é money, estéreo. Isso não é bíblico, isso é profanação. Assim como você pregar a palavra de Deus, fazer um CD de mensagem e sair vendendo. Isso não é bíblico, isso não é de Deus, isso não é para Deus, isso não é dom espiritual, é comercializar, mercadejar a palavra. E hoje está aí, irmãos, a cristandade de maneira geral faz isso com toda naturalidade. Ninguém se sente condenado por isso. E por que não se sente condenado? Porque falta essa face de Deus, falta essa glória de Deus. porque no momento que nós nos colocarmos debaixo da glória de Deus, no momento que nós aproximarmos da nossa face, da face de Deus, mais nós vamos repudiar o pecado. O problema, irmãos, do pecado da nossa vida é que nós temos nos afastado da glória de Deus e da face de Deus. E aí começamos a praticar, a ver, alguns pecados, algumas coisas abomináveis para Deus, elas passam a fazer parte da nossa vida com toda naturalidade. Algumas questões abomináveis, elas ficam na nossa vida de maneira muito normal. Não nos sentimos condenados, não nos sentimos acusados. Como vamos nos sentir acusados se o nosso coração está petrificado? Qualquer cristão, ele pode cometer pecados, mas se ele está debaixo da glória e da face de Deus, ele terá sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo dizendo, arrepende-te. Ele vai ter sensibilidade para sentir o Espírito Santo convencendo-o. Ele terá sensibilidade para entender a voz do Espírito dizendo sobre o juízo de Deus, ele vai arrepender dos seus pecados. Então, meus irmãos, minhas irmãs, culto a Deus é uma coisa muito séria. Reuni aqui, irmãos, é um dos mais gloriosos atos de fé. Vou dizer para vocês mais uma vez, a reunião de culto da igreja do Senhor é uma alta expressão de fé. O que nós fazemos é um ato de fé, mas nós temos que avançar. Nós não podemos fazer isso de maneira costumeira. Não podemos fazer isso porque os pais estão fazendo, o cônjuge está fazendo. cada um de nós precisamos fazer com alegria. No Antigo Testamento, quando aquela ideia do templo comunicava a casa de Deus, o salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É com alegria, é com gozo. Mas nós não podemos chegar aqui e assistir as pessoas cantando. Não podemos vir aqui e assistir alguém pregando. Temos que pedir o Espírito Santo dá-me liberdade para que eu possa expressar louvores, adoração. Irmãos, adoração não é esse tempo que nós cantamos apenas. Esse é um dos, mas não é o. Entenda. O momento que os irmãos levantam suas vozes espontaneamente para glorificar, para liberar palavras de adoração. Isto é adoração. Música é uma coisa geral. E olhe música hoje. Hoje tem música para todos os estilos. Então música hoje é sinônimo de estilos. Vários estilos. Quando você pensa em louvor, louvor tem a ver com a honra de alguém. Você honrar uma pessoa. Por isso que as músicas hoje eu gostaria de te passar um exercício. Um exercício que você vai fazer o tempo todo. Quando você estiver cantando uma música, veja a tônica na pessoa, na própria pessoa e não na pessoa do Senhor. Veja quantas vezes você diz a palavra eu, meu, me. Se começar a passar de três, quatro, para de cantar. Isso é louvor. Louvor, assim como a música está muito generalizado. Nosso Senhor sabendo de tudo isso, Ele colocou um ponto muito especial. Lá em João 4, Ele diz assim, os verdadeiros, porque tem os falsos, adoradores, então tem uma parte mais profunda da música e do louvor que é a adoração. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em Espírito e em verdade. Adoração é uma coisa do Espírito e ela tem realidade. É uma coisa íntima, mas ela tem expressão. e não é algo na nossa alma, na nossa mente, na nossa vontade, nas nossas emoções. É algo que ocorre no nosso Espírito, nossa mente, vontade e emoções se declinam diante desta adoração a Deus por aquilo que Ele é, pelos seus atributos, pelas suas obras. É isto, meus irmãos, que nós precisamos restaurar. É isso que nós precisamos trazer de volta. tenho tido uma forte sensação, não hoje, mas já de algum tempo que nós estamos cantando aqui para preencher os espaços da reunião. Eu posso estar enganado e queira Deus que eu esteja, mas já de algum tempo meditando, refletindo, discernindo o que é o mais importante sobre o nosso tempo de louvor, você percebe que cantamos, só cantamos. Você percebe que se parar os instrumentos e os irmãos aqui abaixaram os microfones, pouco se vê da igreja de adoração. Então, é muito melhor trazer um CD de casa, colocar um CD aqui, um CD canta, mais bonito, e a gente traz um lanchinho, cruza as pernas, pega o WhatsApp, confere todas as mensagens, depois de 30 minutos a gente desliga e vem um irmão aqui e prega para nós, a gente vai embora para casa, fica mais bonito o culto. Fica muito mais bonito do que fazer uma coisa dessa, do que fazemos aqui um culto tão frio para o Senhor. Quando ele foi lá na cruz morrer por mim e por você, aquilo foi real, as dores dele foi real. Nós compartilhamos sobre as palavras da cruz, algumas vezes se via a expressão de louvor, mas muitas vezes o que se via é o mesmo formalismo de sempre. Irmãos, nós estamos nos tornando formais, nós estamos nos tornando insípidos, vou dizer para vocês aqui, se alguém quiser escrever o dia, a hora e a data, é essa, se nós continuarmos assim, nós vamos ser uma Babilônia degradada, amanhã nada vai mexer conosco, anjos vão descer e falar, aqui não vai acontecer nada, se o próprio Deus vier aqui falar, isso é coisa holográfica, isso aí já aconteceu, isso aí não funciona mais, nossa fé vai ficar uma coisa acadêmica, nossa sensibilidade espiritual vai ficar mais enrijecida, endurecida, em contraste a isto, irmãos, nós estamos vendo o Senhor fazer sua obra, ele não, irmãos, ele não vai se limitar a nós, Deus não vai se rebaixar a nós, sabe porquê? Ele é um Deus que tem vindo face a face falar conosco, os irmãos que vêm na quinta-feira aqui, o que tem sido pregado aqui? As trombetas de Deus, isso tem sido uma mensagem face a face, como no jantar a luz de velas, Deus tem vindo para nós aqui, Ele abre para nós sua palavra, Ele fala por meio dos seus servos aqui, Ele tem nos dado um banquete, irmãos, um banquete, aí no domingo nós nos reunimos para partir o pão com o nosso formalismo, a mesa do Senhor já virou formalismo, não pode, irmãos, eu posso estar enganado, eu oro a Deus, que eu esteja enganado, e os irmãos precisam orar por mim se eu estiver enganado, porque o que se vê é simplesmente um louvor, que se canta, sem expressão, sem adoração, nós falamos de levantar as mãos, mas dois, três levantam, nós falamos prostrar, mas ninguém prostra, porquê? O Filho de Deus pode ir na cruz e ser esmagado no nosso lugar, mas nós temos dificuldade de levantar a nossa mão para adorar, rasgar o nosso coração sem adoração a Ele, é melhor que não se faça, irmãos, é melhor que o nosso culto não tenha música, é melhor que o nosso culto não tenha louvor, é melhor que o nosso culto não tenha nem Deus, que Ele nem passe por aqui, porque se Ele não vier aqui, com certeza, nosso juízo será menor, agora duro é Ele vier e não ser percebido, duro é Ele estar presente e não ser adorado, então nós deveríamos orar e dizer, Senhor, estamos aqui reunidos, mas por favor, não venha, não venha a esse lugar, deixa só nós aqui, é melhor, como disse o povo para Moisés, Moisés fale a nós, não fale Deus, porque eles viram que ouvir Deus implica juízo, ouvir Deus implica grande responsabilidade, é melhor nós dizer para Deus, Senhor, levante para nós palhaços e contadores de piadas, e não profetas e mestres, porque, se nós perecemos, irmãos, vamos dizer assim, Senhor, nós estávamos ouvindo piadas, não era verdade, o que estávamos ministrando para nós, eram palhaços e não pregadores, mas Deus tem nos dado aqui profetas, homens de Deus, homens que sobem aqui e choram para pregar a palavra, homens que pregam a palavra com o coração, com a verdade, homens que pagam horas diante do Senhor para subir aqui e trazer-lhes uma palavra, porque eu os conheço, então, meus irmãos, que privilégio deve ser a nossa reunião, nós devemos ser tomados de uma grande alegria, mas deixe-me mostrar o texto que eu quero ler com vocês aqui, em Neemias, no capítulo 12, é um texto longo e eu não vou ler todo o capítulo, Neemias, Neemias, capítulo 12, e o versículo 43, sacrificavam naquele dia numerosos sacrifícios e se regozijavam, porque Deus os havia inundado de alegria, alegravam-se também as mulheres e os meninos e a alegria de Jerusalém se ouvia de longe, texto maravilhoso, irmãos, esse texto é uma síntese de todo este capítulo 12, deixe-me contextualizar vocês com todo este episódio. Vocês sabem muito bem que este livro é um dos livros que falam da restauração do testemunho de Deus. Jeremias, durante 40 anos, tentou advertir o povo acerca do juízo de Deus, tentando levá-los ao arrependimento dos seus pecados. O povo não quis, Deus usou a Babilônia e disciplinou o seu povo por 70 anos, 70 anos. Ao final dos 70 anos, Daniel orou para que Deus restaurasse o seu povo, para que Deus cumprisse aquilo que ele prometeu através do profeta Jeremias. Então Deus já havia levantado Ezequiel, Daniel, aí depois Deus levanta dois homens, Zorobabel e Josué. Estes homens com 50 mil judeus vieram para restaurar a casa de Deus, a cidade de Deus e os muros da cidade de Deus. Aí eles vieram, primeiro restauraram o culto, restauraram a casa. Aí veio um homem muito importante chamado Esdras. Esdras veio para ornar a casa de Deus, isso está no seu livro. Ele veio para ornar, para colocar tudo em ordem. Irmãos, eu quero que você observe com muito cuidado. Se você ler o livro de Esdras, você vai ver que o enfoque deste livro está no culto a Deus. Porque o culto é uma característica muito importante, visível, do testemunho de Deus na Terra. O culto é algo íntimo entre Deus e o seu povo, entre os céus e a Terra. nós não precisamos ficar aqui intimidados, irmãos, de dar glórias a Deus e de dar aleluia. Sabe uma coisa que tem me incomodado, irmãos, em muitos lugares, é a frieza do povo de Deus. Capaz, se nós colocássemos uma televisão de 52 polegadas aqui e colocásse o Corinthians jogando, era mais vibrante a nossa reunião. Se nós convidássemos os irmãos para assistir uma luta de UFC, o povo gosta disso, se alengam, vibram com isso. Onde nós estamos, irmãos? Nada contra os torcedores do Corinthians, nem do Flamengo, nem de ninguém, mas é o mais popular. Mas olha, irmãos, eu fico vendo isso, isso é de Deus, isso é de Deus. Os irmãos vão para os estádios, gastam dinheiro com algo profano, vão para cinema, gastam dinheiro com esses filmes imundos, mas quando chegam, aí quando chegam na presença, na reunião da igreja, você espera o quê? Nós deveríamos, irmãos, começar a plantar esse culto na nossa casa, na nossa vida, nós temos que ter o hábito da adoração, não só aqui, isso aqui deveria ser um reflexo da nossa vida de oração, de leitura, de comunhão com Deus. O que você espera? A igreja está morta, irmãos, a igreja está morta, essa igreja que está aqui, nessa terra, se o Senhor depender só dela para voltar, espere mais cem anos, cem anos, é uma igreja que não ora, é uma igreja que não lê a palavra, é uma igreja que não adora, eu fico me perguntando, como que o Espírito Santo suporta isso? Como o Espírito Santo nos suporta, irmãos? Às vezes eu me pergunto, a troco de que Espírito Santo? O Senhor ainda persiste conosco? Então, meus irmãos, eu chamo vocês para olhar para esse texto, olhe para ele com todo o temor do seu coração, esse foi o resultado daquilo, do trabalho de Zorobabel, de Josué, Esdras, aí Esdras veio, orna, ele ordena, ele coloca tudo em ordem, em primeira crônica, capítulo 25, Davi fez uma coisa inédita, sabe o que Davi fez? Davi tinha tanto desejo de ver Deus adorado entre o seu povo, entre a nação de Israel, que ele instituiu em três famílias, de Amã, Asaf e Gedutum, cantores, e você sabe que esta passagem é a base que muitos têm para poder, para poder instituir ministério de louvor, pois bem, se esta é a base, eu gostaria que vocês me escutassem com paciência, sejam honestos irmãos, leiam primeira crônica, capítulo 25, que você vai ver uma coisa, estes homens, eles eram videntes, eles eram homens de visão, eles eram homens que tinham cargos proféticos, significa, eles eram homens que conheciam a palavra de Deus, esses cantores aí não sabem nem onde está o Salmo 23, se você conversar, eles não sabem nada, falam abobrinha, de dez palavras que eles falam, dez é abobrinha, não conhecem a Bíblia, olhem as suas canções, botem no peito, dizendo que estão servindo a Deus, servindo a Deus, enchendo o bolso de dinheiro, isso não é serviço a Deus, servir a Deus, quando o que eu tenho em troca, é minha conta bancária, isso não é servir a Deus, isso não é servir a Deus, então, se você olhar aqui, crônicas 25, você vai se deparar com isto, você vai ver, com toda clareza, que eles eram, homens de visão, e segundo, creio que esse ponto é fundamental, o louvor não era pessoal, o louvor era congregacional, eles não cantavam para dar show, eles levavam Israel a adoração, está vendo aqui, olha o que diz, a alegria de Jerusalém, se ouvia, de longe, não era a alegria dos cantores de Jerusalém, era a alegria de Jerusalém, o povo precisa saber que há nesta terra, uma igreja que ama a Deus, que adora a Deus, que não adora homens, que não adora pessoas, que não segue homens, que segue a Deus, que segue um Deus que está no trono, esse Deus que tem sido ridicularizado por muitos, criticado por muitos, blasfemado por muitos, Ele voltará e julgará essas nações, e julgará essa terra, e estabelecerá o seu reino, então, é este Deus que nós adoramos, as pessoas que não são cristãs, elas precisam chegar aqui e ver, este povo ama este Deus, porque adorar é o mais alto, ou a mais alta expressão da nossa fé, então, um texto que eu quero colocar para vocês aqui, irmãos, e já quero terminar, está no Evangelho de João, capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 22, naquele encontro que o nosso Senhor teve com aquela mulher samaritana, vamos ver os versículos 22 e 23, então, o Senhor Jesus encontrou com aquela mulher samaritana, os samaritanos tinham um templo lá no Monte Abarim, onde eles adoravam, aí Deus diz assim, o Senhor Jesus diz assim, vós adorais o que não sabeis, não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem pelos judeus e não pelos samaritanos, é isso que o Senhor quer dizer, Deus colocou o tabernáculo aqui, em Jerusalém, e não lá no Monte Abarim, então, eles criaram uma religião paralela, e ali eles procuravam adorar a Deus, aquela mulher samaritana estava questionando isso, aonde nós temos que adorar? porque você sabe muito bem, no ano 722, as dez tribos foram levadas pelos assírios, e ali foram misturadas com vários povos, então, tornou-se uma nação miscigenada, essa nação miscigenada são os samaritanos, essas são as tribos perdidas, e o que ocorreu então, irmãos, a partir daí, o que ocorreu, meus amados, em Cristo, é que eles edificaram no Monte Abarim, um lugar para adoração, e é isso que Jesus está falando, aí ele diz assim, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, e não dos samaritanos, seria isso, o nosso Senhor estava implicitamente dizendo, mas, a hora chega, ali está a hora, a partir daquela hora, e é quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em realidade, porque o Pai procura por tais adoradores, irmãos, Deus procura, Deus reivindica os adoradores, e não a adoração, por quê? Porque a adoração, o adorador e a adoração para Deus é uma coisa só, então, não adianta eu adorar se eu não sou adorador, não adianta eu cantar uma música se eu não tenho um coração de adoração, não adianta eu fazer alguma coisa para Deus se aquilo não é a minha vida, é simplesmente, irmãos, um momento, então, não adianta você sair da sua casa e chegar aqui e cantar a canção mais bonita ou da maneira mais expressiva, Deus não recebe isto, porque primeiro Deus procura o adorador, Deus que é o adorador, e onde estão os adoradores? Eles devem estar aqui nesta manhã, eles deverão estar sempre reunidos em torno desta mesa, em torno desta pessoa, em torno da obra do Filho de Deus, veja o que nosso Senhor colocou de forma inquestionável, a possibilidade da falsa adoração, os verdadeiros adoradores, porque existem também os falsos, veja, vamos aqui para Atos 17, e aqui eu quero terminar, então meus irmãos, o outro ponto que eu quero ressaltar, nesse versículo 22, 23 de João 4, é que o nosso Senhor diz assim, sobre adorar o que conhecemos, sabe porquê as pessoas não adoram? Não estou falando de cantar, porque cantar todos cantam, até papagaio, não estou falando disso, amados, sabe porquê muitos cristãos são frios e diferentes e vazios na adoração? Jesus colocou o princípio, foi ele, foi ele, o nosso Senhor que colocou esse princípio, nós adoramos o que conhecemos, o princípio fundamental da verdadeira adoração, é o conhecimento de Deus, porquê que as pessoas não adoram? porque o conhecimento que tem dele é religioso, é filosófico, acadêmico, é esse tipo de conhecimento, mas se você o conhece por experiência, como disse Paulo, eu sei em quem eu tenho crido e eu estou certo que é poderoso, será que você pode dizer eu sei em quem eu tenho crido e você tem motivos para isso, sabe porquê? Olhe na tua vida, quantos livramentos, quantos cuidados, quanto amor, você pode não ter a vida que você quer, mas você tem a vida que Deus quer, e se você ver dessa forma, você vai ter mais oportunidades para adorá-lo, nada está fora do controle dele, então meus irmãos, irmãs, olhe para a sua vida, veja o quanto o Senhor tem te dado da graça dele, do amor dele, o problema é nós irmãos, é a nossa murmuração, da qual ainda não fomos libertos, nós temos que pedir Senhor, livra-me da murmuração e dá-me um coração de adorador, porque jamais uma pessoa que murmura pode adorar, adoração não caminha com a murmuração, então as pessoas murmuram por tudo, são insatisfeitas com tudo, e alguém que está do lado olha e diz meu Deus, que vida que essa pessoa tem, às vezes uma pessoa que não tem sapato olha para os seus pés, fala nossa, se eu tivesse uma sandália dessa, se eu tivesse uma sandália dessa, às vezes olha, você saindo no seu carro, e vai para o ponto de onde pensa, se um dia eu pudesse andar num carro desse, e a pessoa murmurando, a pessoa insatisfeita, às vezes na hora da chuva, na hora do calor, pensa-se nossa, se eu tivesse uma casa daquela, às vezes na hora da mesa, olha para aquele arroz, aquele feijão, aquela comida que falta mais ingredientes, pensou, se eu pudesse comer uma carne hoje, um ovo, e às vezes na nossa casa, irmãos, a gente até exagera, dois tipos de proteínas, quatro, cinco, carboidrato, e a gente está lá, ainda tem sobremesa, e passa o dia todo ainda abrindo a geladeira, pessoas não abrem a geladeira, irmãos, não é por economia, porque não tem nada que encontrar, e a gente ainda murmura porque a geladeira está cheia, a gente murmura porque a mesa está farta, como pode isso, irmãos? Você sabe, eu me hospedei há pouco tempo na casa de um irmão, e ele estava passando uma grande luta, mas uma grande luta, e quando eu estava indo para lá, eu ainda liguei para ele, falei, irmão, é conveniente que eu me hospede com você, ele disse, sim Luiz, eu quero muito que você se hospede aqui, e fui, me hospedei com eles, fiquei vários dias lá, e olhando, tentando achar onde estava o problema ali, orando a noite, Senhor, me ajuda, ele perguntava, Luiz, procura discernir, me ajuda o que eu estou passando, irmãos, eu fiquei lá, mais de dez dias, e não consegui ver onde estava o problema, até que um dia o Senhor me deu uma palavra para ele, falei, meu irmão, sabe qual é o seu problema? Excesso de bênçãos, olha para a sua esposa, uma esposa maravilhosa, seus filhos, é claro, dificuldade com filhos, eu te trago uma lista de pais aqui, você vai passar a noite toda lendo, a lista dos pais que estão tendo dificuldade com filhos, esse é o mal do momento, mas olha, olha o seu, se você ainda tem filho maravilhoso, olha o seu trabalho, olha a sua vida, olha a sua casa, olha a sua mesa, olha tudo, ele falou, não Luiz, minha vida, aí sabe qual é o problema, irmãos, é o mesmo problema de Israel, vamos pecar, porque está tudo bom, vamos abrir a porta para Satanás, está bom demais, entra nesse barco, afunda ele um pouco, para a gente começar a desesperar, o Senhor está no barco, está lá dormindo no barco, e vem um vendaval, e os discípulos começam a gritar ao Senhor, irmãos, ele está no barco, ele está dentro da nossa casa, e a gente ainda está gritando por ele, ao invés de descansar nele, confiar nele, orar a ele, ter comunhão com ele, aí o Senhor levanta, e repreende, homens de pouca fé, eles poderiam dizer assim, pouca fé para o Senhor, olha essa tempestade aí, mas eles não olharam para o Senhor, não olharam para a palavra do Senhor, o Senhor disse, olha, atravessemos este lago, ele já tinha dito lá atrás, eles iam atravessar, por cima, por baixo, mas iam atravessar, eles não confiaram na palavra do Senhor, não entraram no descanso do Senhor, sabe o que que eles fizeram? Criaram todo aquele alarde, é o que nós fazemos irmão, sabe o que que é isso? Coração que não adora, só murmura, coração que só vê o problema, vê o começo, meio e o fim do problema, não tem coragem de dizer, Senhor, Senhor, eu estou dentro da cova dos leões, mas eu continuo confiando no Senhor, o fogo dessas lutas, estão ardendo, está difícil Senhor, mas eu continuo aqui dentro, porque eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor disse que quando eu passar pelo fogo, o Senhor estaria comigo, então meus irmãos, vejam como nós temos, uma facilidade, às vezes imperceptivelmente, de desenvolver o hábito da murmuração, murmura por tudo, murmura porque está com saúde, então faz o seguinte, pega o seu carro, vai lá para a porta do Araújo Jorge, fica três horas lá, e vê o sofrimento daquelas pessoas, e volta para a sua casa, você sabe irmãos, o que o Ipio me falou essa semana? ele me procurou para ajudar umas pessoas, aí virou para mim assim, o Ipio, falou Luiz, nós temos que ajudar, temos que ajudar, sabe por que nós temos que ajudar? eu olho para a minha vida, minha vida é boa, minha vida é boa, meus filhos, minha esposa, está tudo bom, a gente não está fazendo nada, o Ipio falando isso, a vida dele está boa, ele está caçando um jeito, de servir, faz isso irmãos, por obras, nós não fazemos isso por obras, nós fazemos isso por graça, para nós, as obras diante de Deus, tem um efeito muito maior, do que as obras de um ímpio, então irmãos, por favor, desenvolva o caráter da adoração, e não da murmuração, toda pessoa que tem a prática da murmuração, tem dificuldade na adoração, e o murmurador, é o tipo de pessoa, que não conhece a Deus, ele sobrevive, de um coração negativo, ele sobrevive, de falar mal, ele sobrevive, de ver as coisas, de uma maneira negativa, ele sempre está, na defensiva, esse é o murmurador, deixa eu colocar esse texto, aqui para vocês, em atos 17, para nós terminarmos, o versículo 23, que Paulo está em Atenas, aí está assim, porque enquanto passava, e observava, os objetos, da vossa adoração, achei também um altar, no qual estava escrito, ao Deus, desconhecido, esse, que vós adorais, sem conhecer, é aquele, que eu vos anuncio, interessante, o que Paulo está dizendo, nós vemos, que esses atenienses, eles eram, eles eram, idólatras, por natureza, os historiadores, dizem, que havia mais ídolos, em Atenas, do que pessoas, havia mais ídolos, do que pessoas, eles estavam, querendo ficar bem, com qualquer Deus, então, o que que eles faziam, criava aqueles, altares, de maneira indiscriminada, para poder se sentirem bem, aí, altares, iam se multiplicando, em Atenas, e meus irmãos, irmãs, aí Paulo coloca, esse princípio, e um princípio, muito importante, ao Deus desconhecido, isto é, a deficiência, da adoração, ela está no fato, de nós, cultuarmos, alguém, que nós não conhecemos, você pode, ouvir falar de Deus, ouvir falar de salvação, ser batizado, nas águas, frequentar, comer o pão, beber o cálice, fazer tudo isso, irmãos, de maneira, litúrgica, religiosa, sem conhecer a Deus, procura conhecê-lo, ele diz assim, para Jeremias, clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei, coisas grandes, e firmes, que não sabes, isto é, ele é um Deus, que diz, eu quero me revelar, mas Deus, não vai se revelar, para aqueles, que não querem adorar, Deus, não vai se revelar, para aqueles, que não querem, adorá-lo, adoração, é um caminho, para a revelação, adoração, é um caminho, para a revelação, olha o que, Paulo diz aqui, irmãos, é importante, nós, adorar, aquele que conhecemos, então, havia um altar lá, que eles não tinham, mais nem nome, para colocar, aí, colocaram lá, o Deus desconhecido, Paulo, de maneira, sábia, ele, usa aquele altar, para chamar atenção, para aquele Deus, Paulo, colocou aquele altar, para, foi Paulo, que inaugurou, aquele altar, para Deus, eles não colocaram, aquele altar, para Deus, Paulo, usou isso, como método, para chegar, até a mente deles, porque, eles eram pessoas, intelectuais, os filósofos, eram intelectuais, então, Paulo, muito sábio, ele viu aquele altar, estava lá, o Deus desconhecido, Paulo, achou ali, uma brecha, para dizer, de quem, que é esse altar aqui, não, não tem Deus, não, tem sim, qual Deus, o Deus que eu prego, eles ficaram surpresos, sim, então, fale-nos desse Deus, Paulo, pregou esse Deus, então, meus irmãos, desculpem-me, é isso, que nós, precisamos ver, adoração, sem o conhecimento de Deus, não é adoração, uma adoração, que não, tem experiência com Deus, não é adoração, nós não podemos, irmãos, deixar o fogo do Espírito, apagar entre nós, nós não podemos, apagar o fogo do Espírito, com a, com as nossas mãos, nós não podemos, reprimir o Espírito Santo, entristecê-lo, com o nosso coração endurecido, é papel de cada um de nós, que nos reunimos, nos reunimos aqui, promover uma adoração santa ao Senhor, cada um na sua particularidade, cada um na sua liberdade, dada pelo Espírito, cada um na sua sensibilidade, precisa promover, o culto e adoração, a este grande Deus, irmãos, não falando só, da grande salvação, que é tudo o que nós temos, mas olha as coisas pequenas, olha como Ele tem abençoado, seus filhos, olha as lutas, que você tem passado, com seus filhos, mas você pode passar, descansado, sabendo que Deus, está no controle, você poder apresentar, o seu filho, sua filha, ao Senhor, que privilégio, é esse irmãos, duro, serei assim nós, passando por muitas lutas, não teremos, a quem pedir ajuda, auxílio, socorro, olha as lutas, que você está passando, e você pode levantar, os olhos para os céus, e dizer, Deus, olha a minha causa, olha a minha situação, vê Senhor, o que eu estou passando, ajuda-me, socorre-me, segura-me pela mão, não deixe eu resvalar, os meus pés, que privilégio é este irmãos, saber que lá no trono, tem um Deus que te ouve, um Deus que te escuta, um Deus que não te abandona, você acha que as coisas estão ruins, poderiam estar muito, mas muito pior, se Ele não estivesse te ouvindo, e Ele sabe, qual é a medida certa, do trabalho da cruz, por meio dessas lutas, como providências dEle, para poder quebrantar nossa carne, Ele sabe, um dia eu e você, vamos entender, todas estas coisas, e vamos adorá-lo eternamente, pela sua infinita sabedoria, misericórdia e graça, para conosco, então meus irmãos, que oportunidade, é, mais uma vez, nós estamos aqui, reunidos, para adorar o nosso Deus, vamos seguir aqui, nessa reunião da mesa, adorando o nosso Deus, dando a Ele, o nosso culto, que o Senhor, venha ter caminho, aqui entre nós, que o Espírito Santo, venha ter toda a liberdade, para conduzir, esta reunião, porque é o que o Espírito Santo, vem fazer irmãos, o Espírito Santo, vem conduzir, esta reunião, a glória, de Cristo Jesus, uma das mais, magníficas, obras, do Espírito Santo, é glorificar, Cristo na igreja, ou irmãos, quão duro, é pensar, e quão difícil, é pensar, que o Espírito Santo, está entre nós, e Ele não encontra, uma congregação, unida, para glorificar Cristo, irmãos, com, com, os seus pensamentos, com as suas maneiras, cada um, do seu jeito, não é uma comunhão, na adoração, não é uma percepção, de um só Espírito, diante de Deus, de como devemos adorá-lo, de como devemos cultuá-lo, nós temos que deixar, de ser essas pessoas, impessoais, freias, nós temos que, temos que deixar, que o Espírito Santo, nos sensibilize, nos constranja, para que possamos, com liberdade, dar a Deus, a adoração, que é devida ao seu nome, que Deus nos abençoe, vamos orar, Pai, no grande nome, do teu amado, e precioso filho, é neste nome, que nós oramos, Senhor, nós fomos reunidos, e congregados, neste nome, e o Senhor nos disse, onde estiver, dois ou três reunidos, em meu nome, ali eu estarei presente, Senhor, quão séria, são estas, tuas palavras, o Senhor disse, que estaria presente, com aqueles, que se congregassem, em teu nome, quantas vezes, Senhor, nós temos dito isso, que estamos aqui, em teu nome, de fato, estamos em teu nome, mas nos perdoa, Senhor, por não percebermos, a tua grandeza, a tua presença, entre nós, sabemos muito bem, que o Senhor, não pode aprofundar, esta presença, porque nem nós mesmos, suportaríamos, mas Senhor, sentir pela fé, que o Senhor, está presente, já é um grande gozo, para nós, oh Deus, aumenta a nossa fé, desperta a nossa fé, nesta reunião, para que nós, possamos sentir, tua presença, para que nós, possamos te adorar, com realidade, para que este culto, seja, um grande perfume, diante do Senhor, oh Deus, nós te pedimos, em nome, do teu filho Jesus, faz esta obra, aqui na igreja, em Goiânia, Senhor, faz esta obra, em nós, não deixe, o nosso amor, esfriar, a iniquidade, está se multiplicando, a impiedade, se multiplicando, a corrupção, se multiplicando, mas não deixe, o nosso amor esfriar, Deus, que a tua palavra, penetre, ela vem incendiar, o nosso amor, ela vem, informar, o nosso amor, por ti, o nosso amor, uns pelos outros, o nosso amor, pela tua palavra, o nosso amor, pela tua obra, o nosso amor, pela tua face, o nosso amor, pela obra da cruz, pela morte do teu filho, o nosso amor, pela ressurreição, o nosso amor, por este sumo sacerdote, o nosso amor, por este novo amado, o nosso novo, por este que é o cabeça, da igreja, é a pedra, na qual ela está edificada, aumenta o nosso amor, que nessa maior, nós possamos sentir, o nosso amor, avivado, uma vez mais, porque o Senhor, é a falta do nosso amor, que faz com que, nós venhamos esvaziar, a nossa cadeia do teu olho, é a nossa falta, de amor, é a nossa falta, de interesse, oh Senhor, renova o nosso amor, por ti, uma vez mais, porque o nosso amor, é fula, enquanto o teu amor, é eterno, então Senhor, vem, em cada um, de nós, aqui, nesta manhã, desperta o nosso amor, por ti Senhor, ensina-nos, o que é liberdade, na reunião, destrava o Senhor, nossas palavras, nossa mente, dá-nos Senhor, uma mente livre, dá-nos Senhor, um coração livre, coloque, Espírito Santo, palavras de adoração, em nossos corações, para que nós possamos, dragar, e louvar-os, a este Senhor, a este novo, que nós esperamos, nós te pedimos, Senhor, que seja o começo, de um novo tempo, onde esta igreja, possa crescer, ascensionalmente, na adoração a ti Senhor, comece uma obra, aqui hoje Senhor, nas nossas vidas, que isso, transcenda, para os nossos lares, para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, liberta-nos, desta murmuração, abra os nossos olhos Senhor, para que possamos, dar valor, em todas as coisas, e especialmente, ver o Senhor, em todas as coisas Senhor, até mesmo, nas coisas difíceis, nas lutas, nas tribulações, que possamos ver o Senhor, na caverna, conosco, juntamente com os leões, que possamos ver o Senhor, conosco, nas formalhas, que possamos ver o Senhor, em todas as nossas tribulações, mas adorar, porque o Senhor, está conosco, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio, Senhor, abra os nossos olhos, abra os nossos olhos, e nos liberta, da murmuração, nós te pedimos, nesta manhã, no grande, poderoso nome, de Jesus, amém Senhor. Amém. Amém.